Nosso vídeo começa em 10 segundos, aproveite para se inscrever no canal Mude sua alimentação e livre-se da labirintite para sempre Se você sofre com a labirintite, a primeira coisa a fazer é mudar os seus hábitos alimentares Ao fazer isso, você estará dando ao seu corpo as condições que ele precisa para se curar mais rapidamente Isso não é ótimo? Muito bem, vamos ver então uma lista de alimentos que você deve colocar em pausa até se curar desse problema Frituras Gorduras Embutidos como salsichas e similares Doces em geral, bolos, sorvetes, balas, açúcar, etc Bebidas artificiais, refrigerantes e bebidas alcoólicas Chocolates e achocolatados Enlatados Bolachas e biscoitos Alimentos com cafeína, como café e diversos tipos de chás Também é recomendável reduzir o consumo de sal, pois ele aumenta a pressão interna do seu ouvido Agravando a labirintite Se quiser, você pode utilizar ervas aromáticas no lugar do sal para temperar seus alimentos As melhores ervas aromáticas para esse propósito são o orégano e o alecrim Aliás, o chá de alecrim é excelente para ajudar a combater os efeitos da labirintite Você sabia disso? Uma xícara de chá de alecrim todos os dias Vai ajudar você a se recuperar mais rapidamente desse incômodo problema Muito bem, vamos falar agora das coisas que você deve fazer Para se curar mais rapidamente da labirintite A primeira delas é adotar uma dieta mais natural Baseado nestes alimentos Cereais É uma excelente atitude para cuidar bem da própria saúde Outra atitude fundamental para se livrar da labirintite é evitar o estresse Muitas vezes basta um único dia estressante para mandar por água abaixo vários dias de tratamentos naturais e cuidados alimentares Finalmente, inclua sementes de chia e de girassol Na sua alimentação diária As sementes de chia possuem ótimas propriedades anti-inflamatórias Que ajudam a combater a inflamação nos seus ouvidos Já as sementes de girassol Possuem nutrientes altamente benéficos para o funcionamento cerebral Auxiliando muito no tratamento da labirintite Colocando em prática o que vimos neste vídeo Você logo melhorará Pessoal, espero que tenham gostado de mais este vídeo com dicas incríveis de saúde natural Se gostaram, deem um toque no botão do gostei Aproveitem para compartilhar o vídeo nas redes sociais Aproveitem também para se inscrever no canal Pois tem novos e incríveis vídeos de saúde natural chegando a qualquer momento Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo